O que sinto por você O que sinto por você É bem mais que uma amizade Sonho sempre com você E acordo com saudade Será, será, será Será o tal cumprido Será, será se for Eu sei que estou perdido Será, será, será Será o tal cumprido Será, será se for Eu sei que estou perdido Eu me sinto muito estranho Quando eu olho pra você Sinto o corpo abalado E o coração tremer É um sentimento forte Já não posso me conter Grito alto para o mundo Que eu gosto de você Será, será, será Será o tal cumprido Será, será se for Eu sei que estou perdido Será, será, será Será o tal cumprido Será, será, será se for Eu sei que estou perdido Será, será, será Será o tal cumprido Será, será se for Eu sei que estou perdido, será, será, será Será o tal comigo, será, será que for